Ah, DOOM ETERNAL Bom, hoje eu tô aqui no DOOM ETERNAL Um tapinha não dói Ah, é dublado Toda perversidade produzida pela humanidade Nós enviaremos a eles Só você Se fodeu Tá, eu tô jogando no controle, então... Caralho, é o pedação louco Que tendência, cara Ô, burlau da puta Ah... É fobada assim não Burlau da goza Você é puta Ué Hum Não pode bagaçar Eu tô sim, mercado Caralho, que foda É verdade Troca esse aqui Filha da manha Na cabeça Um Dois Vou gastar muito Vou poupar muito Ah, porra, foi de base No coco O que que tá com isso aqui? Eu sei lá, porra Só tem a serra agora? Só tem a serra agora? Olá, Marilene Olá, Marilene Ei, rapaz Eita Foda que ele não mira, velho Não gosta de jogo sem mira, não Tá atrando em quem? Ah, eles trocam, é Que tendência Ah, que pariu Que ma... Tem que matar os bichos É claro Se fudeu Meu óleo Hum Hadouken Oxe, ele vai dar Hadouken? Ai, que porra Caralho É esse bicho que tem que... É sim Vá bocão Vá bocão Que isso, rapaz Tenha calma, rapaz Tenha calma, meu filho Não faz... Peraí, se eu pegar um bicho desse Machado Tô dando coisa pra caralho Sai, porra Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Bicho chato da porra Que viadão bonito Caralho Passei, foi? Sufoco da porra pra passar da primeira missão Olá, senhores Como pode? Nenhum homem pode passar pelo portão Isso é... Se fudeu Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Todo mundo se fudeu Acabou Acabou